E aí galera, beleza? Estamos aqui fazendo o primeiro rolê com o escapamento feito com a lata de tinta spray. Tinta não, esse aqui é desigrifante, mas dá pra fazer com lata de tinta como spray também. Não ficou um barulho tão estranhoso, como se fosse direto. Ficou bem bom. Então, o primeiro rolê vai ser agora. Então bora lá. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.